Olá de Série B, do Campeonato Piauiense, o Comercial venceu o Caixara no Clássico, lá na cidade de Campo Maior. Temos o gol na tela pra você, gol do jogo, hein? 1x0, o Clássico vencido lá pelo Comercial. Após uma longa ausência, Caixara e Comercial voltaram a campo para a disputa valendo pelo Campeonato Piauiense da Série B. O jogo aconteceu no estádio Deusdete de Melo, na cidade de Campo Maior, em um campo que não existe grama, pura incompetência. A vitória ficou com o Comercial, que venceu por 1x0, com esse gol de Lenilson, aos 8 minutos do segundo tempo. Comercial 1, Caixara da cidade de Campo Maior, 0. É a festa, né, do pessoal lá em Campo Maior, a imagem da TV Assembleia. Nós vamos trazer agora a classificação aqui na tela do Campeonato Piauiense da Série B. O Atlético está em primeiro lugar, 6 pontos ganhos, hein? O Atlético Piauiense tem 6 pontos ganhos, é o líder, 100% de aproveitamento. Segundo lugar, o Comercial, agora com 4 pontos ganhos. O Piauí é o terceiro, fez 3 jogos, empatou os 3, 3 pontos ganhos. O Flamengo tem 1 ponto e o Caixara também apenas 1 ponto. Atlético Piauiense e Comercial estão aí na ponta dessa tabela. Se terminasse hoje o campeonato, seriam os times que acenderiam aí a primeira divisão do Campeonato Piauí. Mas tem muito campeonato pela frente. E os próximos jogos, na tela, aqui do Jornal do Piauí. O Comercial, no dia 14 de setembro, enfrenta o Atlético Piauiense lá em Campo Maior, no Deusdete de Melo. E o Caixara, também no Deusdete de Melo, recebe o Flamengo no dia 15 de setembro, às 3h45 da tarde. Esses são os jogos do Campeonato Piauiense da Série B. E todas as emoções você acompanha aqui na Cidade Verde, na boa imagem do Piauí. E o Caixara, também no dia 15 de setembro, ative o Campeonato Piauiense lá em Campo Maior. E o Caixara, também no dia 15 de setembro, ative o Campeonato Piauiense lá em Campo Maior. Amém.